Líder órgão legislativo informa assunto, né? Rafaim termina encontro com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana, né? Aniceto Guterres até tem público la bela confusão quando a lei refere que o Parlamento Nacional inicia o processo de lei, né? A prioridade é que a gente vai esclarecer a gente. Mas se eu vou dizer que a gente vai... A prioridade é que o Parlamento define. A prioridade é que o Parlamento... Eu, se eu, líderes bancárias, se eu, ou a mesa do Parlamento, define prioridade. A prioridade é que o contexto é que a prioridade é a União. A iniciativa é que a gente vai... Também é que a gente vai fazer a sua favor, a gente vai falar que a gente vai fazer a iniciativa. O processo lá é que... Se você vai fazer isso, se você é uma roupa, para atacar o Parlamento, eu concordo. Eu tenho a minha jornalista, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Antes, né? Público no sociedade civil, o su-parlamento nacional, a toda a bela e raide a lei pensão vitaliza, né? E a gaveta, mas Betemke acelera o processo alteração que a lei refere, também a prioridade. Gasparinha de Souza, Jemen